Meu nome é Rafael Gomes, eu sou cineasta de formação, depois fui também, estou sendo diretor de teatro e sou autor nesse âmbito aí, incluído roteirista e também dramaturgo. Para mim, na verdade, tudo está ligado, eu acho, pela lógica da dramaturgia. Eu acho que é isso que amarra todas as vontades. Quase tudo tem a ver com história. Isabela, faz dias que eu não o encontro e hoje eu o quis mais do que nunca. Muitas das coisas que eu fiz têm uma característica de se desdobrarem, terem se desdobrado em outras coisas. Então eu fiz um curta-metragem uma vez, por exemplo, que virou uma série de televisão, que depois virou um livro. Então isso vai fazendo com que aquela obra, você fique na companhia daquela obra por muito tempo, como um casamento mesmo. E nesse sentido, a primeira peça que eu fiz, chamada Música para Cortar os Pulsos, é uma peça que a gente estreou em 2010, ela se apresentou por três anos, até hoje ainda faz eventualmente uma apresentação ou outra, assim, de modo especial, quer dizer, ainda existe uma demanda para esse texto, para essa criação e ela acabou de virar um filme, que eu filmei ano passado e que deve ser lançado no primeiro semestre de 2019. Então é uma história que também, ano que vem, completa dez anos comigo. A direção é uma função muito traiçoeira no fazer artístico, porque diferente da maioria das outras, é muito difícil você praticar. Como é que você pratica a direção? Um ator tem mil ferramentas e coisas e cursos que ele pode fazer para se aprimorar. Um editor também, um fotógrafo também. Mas e a direção? Você precisa ter alguma coisa para dirigir. Uma peça, atores, um filme, imagem. E isso necessariamente requer uma estrutura, seja ela do tamanho que for. A coisa mais forte, assim, mais central que eu consigo pensar na formação de uma pessoa que quer dirigir, comandar, ser um maestro, ser um espectador. Eu me considero um espectador profissional, assim, desde os 14 anos. De ser maluco, de querer ver as coisas, os filmes, as peças, de ler, de não sei o que lá, enfim. Aí depende do interesse. Mas você precisa ser um espectador, porque é o jeito mais abrangente, profundo e eficaz, eu acho, que você vai ter de conhecer os códigos, as referências, a história daquilo que você quer fazer. Eu acho que ele sabe que não é, mas tem um jeito atordoante de convencer a si mesmo, como se quisesse convencer a mim, de que talvez possa ser. E eu morrendo devagar, em silêncio, pelo caminho.